O ABC anunciou hoje a contratação do meia-atacante Kaká, jogador que se destacou pelo time do Barahunas e também do atacante Felipe Moreira, jogador de 20 anos, que foi um dos destaques do time do Alecrim neste campeonato estadual. Como o ABC está inserido em duas competições, o campeonato do Nordeste e depois o campeonato brasileiro da Série C, esses jogadores jovens terão oportunidade de um aprendizado, de uma maturação da qualidade técnica e adaptação tática àquilo que pretende o técnico Leandro Campos e são dois jogadores de qualidade, especialmente o Kaká. O Felipe Moreira teve uma queda de rendimento da metade para o final do campeonato, é bom jogador, mas eu vejo o Kaká como um meia-atacante mais insinuante, mais incisivo, mais terminal. E isso é importante, é um jogador cujas características são importantes aí no time de futebol. No América, o Ruiz Carpino tinha chegado a prevista para ontem, acabou adiando um pouco, foi cancelado o jogo treino que o América faria hoje à tarde contra o time do AC Plan, mas o América anunciou ontem a definição da questão Sandro, assinou o contrato, meia de alta qualidade e que vai ser muito útil para o time do América neste campeonato brasileiro. Além do meia-diniz, jogador que despontou no União de Rondonópolis, no Mato Grosso, depois passou pelo Araguaia e foi adquirido recentemente, foi comprado recentemente pelo Barueri, onde o técnico Estevam Soares era o coordenador técnico da equipe na Série A3 do Campeonato Paulista. Então, aos poucos, as equipes vão montando um novo elenco, uma nova cara, uma nova fisionomia para o Campeonato Brasileiro. O América na Série B, o ABC na Série EC. E por falar em ABC, amanhã a diretoria do Clube do Povo tem uma reunião com o comando da Polícia Militar, ainda sobre os excessos cometidos por alguns PMs no jogo final do campeonato contra a equipe do Corinthians, onde houve efetivamente, e as imagens, as fotografias e quem esteve no estádio Frasqueirão pôde constatar que, especialmente no módulo 4, houve excesso por parte de alguns policiais militares. E esse abuso, o ABC disse que vai tomar providências, inclusive crianças acabaram sendo atingidas pelo gás de pimenta, aquele spray de pimenta que os policiais usam para dissolver tumultos. E o ABC procura amanhã o comando da Polícia Militar. É uma atitude importante, até porque no próximo dia 1º, sábado que vem, às 5 da tarde, tem um clássico ABC e América no Estádio Machadão. É um jogo festivo, portões abertos, torcedor paga apenas um quilo de alimento não perecível para acompanhar esse jogo, que é uma promoção da Prefeitura do Natal, através da CEGEL, com apoio da FEComércio, de óticas de NIS, e cuja renda será revertida para o Armazém da Caridade. A ABC e a América receberão, cada um, uma cota de 30 mil reais. Mas o cuidado com a segurança, ele é fundamental. E por essa razão, eu entendo que, além de mostrar o descontentamento, a indignação contra os abusos que foram cometidos no Estádio Frasqueirão no encerramento do Campeonato Estadual, o ABC já tem que projetar também uma atenção maior da polícia em relação ao clássico do próximo sábado. É um clássico festivo, mas a gente sabe que, lamentavelmente, a violência é um componente presente no futebol nos dias de hoje.